E daí cessa. Carindé, vamos ali comigo no telão? Vou te chamar aqui, olha, para você acompanhar comigo aqui. O microfone está certinho aí. Mas sabe o que é? A gente vai mostrar agora quais são os direitos do trabalhador doméstico. E a gente então preparou duas artes aqui, duas cartelas, que é o que a gente chama, para saber como é que fica a conta para o empregado. Vai me ajudando aqui se eu disser alguma coisa errada. Mas, por exemplo, o salário mínimo, R$ 788. Descontando o INSS, 8%. Esse desconto fica em R$ 63. E o salário líquido, então, o que ele vai receber é esse? R$ 724,96. Esse é o salário líquido que ele recebe mensalmente. Ah, entendi. Então tá bom. Olha, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco, depois dos comerciais, a gente vai trazer mais dúvidas, vai tirar mais dúvidas para quem é trabalhador doméstico. O Carindé está aqui com a gente para então tirar as suas dúvidas. E tem também as notícias do esporte. Vitor Andrade já está até aqui no estúdio para contar para a gente, para falar do Atlético, que jogou ontem. Está trazendo uma derrota lá da Bahia. Tem o Goiás também que vai jogar esse fim de semana contra o Havaí. Já já ele traz os detalhes para a gente. O Goiás também que vai jogar esse fim de semana contra o Havaí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.